A Prefeitura de Novo Hamburgo realizou recentemente o Plano Estratégico de Desenvolvimento e uma das demandas apontadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, foi a instalação de um parque industrial aqui no município. A pesquisa apontou que as indústrias instaladas no município têm a necessidade de mais espaço para ampliar a atividade empresarial e a construção de um parque industrial deve promover mudanças que vão favorecer o desenvolvimento econômico sustentável. A zona industrial de Novo Hamburgo foi dividida em três regiões. Após uma análise comparativa de questões sanitárias, pluviais, populacionais, viárias, ambientais e de infraestrutura, a área do Aeroclube foi escolhida como a ideal para receber as indústrias. É uma área pública, uma terra pública que foi doada ao Aeroclube, mas com possibilidade de reversão para o município. Nós estamos dialogando com o Aeroclube, eu constituí por decreto uma comissão responsável por conduzir esse diálogo com a Associação Aeroclube e a nossa intenção é conduzir positivamente esse debate. A área total do Aeroclube é de mais de 50 hectares. O projeto do BID prevê a disponibilização de 60 lotes industriais, 20 lotes para comércio e serviços, e o parque ainda deve funcionar como um sistema de condomínio, com auditório, salas de reuniões e outros usos da administração. A previsão é de que 100 empresas se instalem no local. Porém, o assunto ainda vai gerar debates, pois o Aeroclube é tradicional no município e foi criado em 1947. De acordo com o presidente, Alceu Feijó Filho, o clube é favorável à mudança, desde que haja a disponibilização de outro local para abrigar a entidade, já que as terras estão escrituradas e são de propriedade do Aeroclube. É necessário que aconteça a indenização desse valor que hoje essa área tem, que realmente não é um valor considerável, para que a gente possa adquirir outra área, fazer um projeto e se instalar em outro local e dar continuidade às atividades. E também, muito importante, manter na nossa região a disponibilidade de um campo de aviação, de um aeródromo. A vice-presidente de infraestrutura da ACI de Novo Hamburgo, Gladys Killing, acredita que o distrito industrial é importante para a região, mas não considera o Aeroclube um local adequado. A área do Aeroclube não é muito grande, ela está inserida na malha urbana e ela tem algumas questões de logística. Portanto, ele não vai ser um parque industrial de grande parte. Provavelmente, não vai atrair para aquele local indústrias que necessitam maiores instalações ou até licença ambiental específica. Acredito que, apesar de o PDEL ter confirmado essa situação, eu acho que essa matéria requer um estudo muito mais amplo. Ela destaca ainda que a comunidade deve participar das discussões acerca do parque industrial e aponta como uma alternativa o loteamento do grupo Zafari, que fica junto à BR-116. Aquela área toda, que ela está do lado de uma BR, que está, digamos, o mais próximo possível do grande nó, que hoje nós temos um nó viário, de grande importância no estado, que é a Charlau. Pelos projetos que estão em andamento da RS10, da BR-446, nós temos ali um potencial imenso para se desenvolver um parque industrial. As grandes indústrias, elas devem estar diretamente ligadas a estradas BR e RS. O investimento do parque industrial é de mais de 12 milhões de reais, valor que seria amortizado em 20 anos.